Música Questões jurídicas fazem parte do nosso cotidiano. Vivemos em sociedade e por isso as regras devem ser seguidas. Com instituições, sejam elas públicas ou privadas, não é diferente. Na Universidade Federal de Santa Catarina existem setores especializados para a prevenção, controle e investigação de ações voltadas à contratação de serviços, ingresso e permanência de servidores e atendimento aos estudantes e à comunidade. Para que a sinergia seja positiva, programas como a advocacia preventiva surgem como uma ferramenta de diálogo e redução de conflitos. O programa de advocacia preventiva visa estimular de modo sistemático o autocuidado dos órgãos da universidade ou da universidade como um todo. Isso é feito de diversas maneiras, especialmente, por exemplo, com ações de comunicação, com ações informativas, cursos, palestras, de modo a você criar a consciência a respeito de potenciais problemas jurídicos que possam acontecer. E a partir da consciência você tem os caminhos para poder institucionalmente tratar esses problemas antes que eles venham efetivamente a acontecer. Funciona de modo análogo muito bem a ideia do médico, a medicina preventiva. A partir da instrução do paciente, a partir do cuidado que ele tem com a própria saúde, ele ter no médico um parceiro para resolver problemas que ainda não aconteceram. Aquilo que nós pretendemos com essa ação é justamente fazer com que as pessoas não tenham dúvidas quando elas tiverem dúvidas. Então, se ela tem alguma dúvida, alguma questão que ela considera relevante, ela tem que ser capaz de conseguir institucionalmente veicular isso. O sistema precisa ser alimentado, digamos assim. Nós precisamos saber, nós precisamos aproveitar o conhecimento das pessoas, do seu dia a dia, para que a universidade possa tomar medidas, iniciativas, de forma a resolver esses problemas. Nem todas essas questões são jurídicas, então nem todas elas vão ter algum tipo de repercussão jurídica. Mas as que tiverem, nós temos que ser capazes de resolver desde o começo. O procurador federal é o advogado da instituição. Além da representação judicial e extrajudicial da universidade, faz a assessoria e a consultoria à administração. Isso quer dizer auxiliar para que os sistemas internos da UFSC atuem na prevenção de problemas futuros. Institucionalmente, a função da procuradoria é prestar consultoria e assessoramento jurídico ao reitor e aos demais órgãos centrais da universidade. Mas a nossa função é estar próximo para aconselhar o reitor e os demais órgãos da universidade a tomar boas decisões. Boas decisões sejam no sentido substancial quanto no sentido legal também. Essa é a nossa função principal hoje, de aconselhamento legal, aconselhamento jurídico. É muito comum nós encontrarmos pessoas que têm dúvidas, que para nós, como advogados, são questões até triviais. Mas, por conta de vacilações, de dúvidas em relação a como funciona a própria administração pública, elas não conseguem veicular isso de modo adequado. Então, ou fazem para o local errado, ou às vezes não têm consciência de que aquilo pode gerar um problema no futuro. Então, com isso, nós pretendemos melhorar tanto a comunicação quanto os resultados finais, diminuindo riscos e chances de alguma coisa errada. Na UFSC, a Corregedoria Geral segue as orientações normativas da Controladoria Geral da União, porém, possui total autonomia para desenvolver as suas atividades. Seu principal papel é investigar desvios disciplinares por meio de pades e sindicâncias. A universidade em si, o artigo 207 da Constituição estabelece que a universidade tem uma autonomia, inclusive autonomia administrativa. Dentro dessa autonomia administrativa, a gente tem, por exemplo, o estatuto da universidade que regula, que manifesta essa autonomia administrativa, uma das formas, e estabelece ali que uma das autonomias é a autonomia disciplinar. O próprio estatuto vai dizer que esse poder disciplinar pertence ao reitor e, pela resolução 042, de 2014, que criou a Corregedoria Geral na Universidade Federal de Santa Catarina, esse poder disciplinar foi delegado à Corregedoria, ao Corregedor Geral. A Corregedoria nada mais é do que uma unidade que auxilia o reitor a bem gerir uma parte específica da sua administração, que é o poder ou o regime disciplinar. A gente está ali para um aperfeiçoamento institucional, para uma melhor orientação aos gestores e aos servidores. Então, a advocacia preventiva, me parece, tem uma ação acertada no sentido de identificar os focos dessas irregularidades e atuar num sentido prévio, num momento prévio, que é se antecipar ao conflito, se antecipar a uma possibilidade de irregularidade. Então, a Corregedoria, nesse sentido, tem apoiado essa iniciativa da Procuradoria Federal e nessa parceria de comunicação, de informações sobre focos ou pontos de grandes demandas de conflitos, essa atuação no sentido de reprimir e mitigar esses potenciais pontos de conflitos e irregularidades. A ouvidoria é o local ideal para que qualquer cidadão faça suas reivindicações, denúncias e sugestões para e sobre a universidade. O espaço é aberto e funciona como uma ponte entre a comunidade e a instituição. O órgão oferece a informação em geral da UFSC, ajuda na localização de departamentos, de servidores, ajuda, às vezes, intermedia na solução de alguns problemas, informa para os setores os problemas que estão ocorrendo. Ela toma o cuidado de não usar uma linguagem muito técnica, que muitos setores, às vezes, quando respondem, respondem uma linguagem técnica, um padrão, e a ouvidoria não. A ouvidoria tem a missão, uma das missões, um dos objetivos dela é oferecer a linguagem cidadã. É dizer para o contribuinte, dizer para o usuário, de forma clara e simples, ele ter acesso à resposta que ele precisa. Acho que o maior benefício é o cidadão saber quais são os canais que ele pode exercitar a cidadania. Então, a ouvidoria, ela funciona como prioritariamente, uma das missões dela é fortalecer os direitos humanos. Ela pega a lei de direitos humanos da organização internacionais e mostra, por ela, é uma coisa prática, mostra na prática o exercício da cidadania, a participação na gestão pública. Os servidores públicos precisam seguir e aplicar o Código de Ética Profissional, um documento que busca a convivência pacífica, harmoniosa e urbana entre os integrantes do serviço público. A Comissão de Ética atua na conscientização e no aperfeiçoamento entre os servidores. A Comissão de Ética se ocupa com o comportamento do servidor público civil, federal, tentando nortear esse comportamento para uma convivência pacífica entre as partes. e faz parte disso receber denúncias que são levadas até a comissão, mas também tem a incumbência de esclarecer a população sobre o que é uma convivência harmoniosa, pacífica e que traga uma produtividade para o serviço público. A Comissão de Ética está aberta e sempre prestando esclarecimento às diversas instâncias reguladoras da UFSC, Corregedoria, Procuradoria, Ouvidoria. Nós recebemos processos que vêm dessas instâncias, então prestamos serviços a elas. Nós esclarecemos à população acadêmica e dissente sobre a condução de projetos e se é pertinente ou não uma reclamação que esteja para ser encaminhada. E nós avaliamos os processos que são encaminhados, que são instaurados, inclusive, através das denúncias que chegam até nós. A orientação da existência de diversas instâncias e como elas operam, eu acho que é fundamental. Se você não tem consciência dos recursos que existem à sua disposição, você se bloqueia, muitas vezes fica no prejuízo quando poderia se prevenir de uma perseguição, de um assédio moral e assim por diante. Então é importante ter a consciência disso. Auxiliar a gestão e assessorar em casos de dúvidas são atividades da auditoria. Funcionando como um órgão de controle interno, consegue identificar lacunas e planejar ações que buscam melhorar os processos administrativos da UFSC. A importância de esclarecer a toda a comunidade universitária da unidade de auditoria interna, de um órgão de controle dentro da universidade, que acompanha sistematicamente os processos. de forma indireta, nós estamos acompanhando todos os processos das diversas áreas da universidade. A auditoria está inserida no Programa Estratégia de Advocacia Preventiva no sentido de ajudar a gestão naquelas dúvidas existentes sobre a função da auditoria e as tarefas a serem exercidas por seus técnicos no assessoramento e na consultoria ao gestor máximo da universidade. Bem como a função fiscalizadora de controles, contratos, convênios, normas ordinárias de todos os tipos de processos que existem. Boa parte dos processos que surgem dentro dos órgãos de controle da universidade seguem para a deliberação no gabinete da reitoria. Por isso, existe uma secretaria chamada de Aperfeiçoamento Institucional da UFSC, que aconselha, assessora e acompanha esses trâmites. O seu papel é manter a democracia, a transparência, a regularidade e a impessoalidade dos processos universitários. A CIAI é uma secretaria que foi criada principalmente com a finalidade de atuar no assessoramento, no acompanhamento e encaminhamento dos processos administrativos que devem, na sua etapa final, ser julgados pelo reitor da universidade. Além disso, a CIAI também atua desenvolvendo políticas de aperfeiçoamento institucional. Em razão dos vários processos administrativos que nós acompanhamos dentro da CIAI e que têm origens mais variadas dentro da universidade, acho que é algo bastante comum de verificar que nós temos muitas vezes problemas que acabam culminando em todo um trâmite administrativo e que exige todo o funcionamento da máquina administrativa por conflitos que muitas vezes têm uma natureza que é uma disputa de ego dentro de determinados locais ou, enfim, são disputas pessoais ou, eventualmente, são situações que poderiam, inclusive, ser resolvidas de maneira mais fácil com um diálogo e não necessariamente ter que fazer movimentar toda essa máquina dentro da universidade. E acho que se nós, efetivamente, estivermos engajados e tivermos, enfim, uma boa vontade de toda a comunidade universitária de tentar resolver esses conflitos ou mesmo fazer com que eles não ocorram, nós estaríamos poupando bastante da máquina administrativa da universidade. Existem, eventualmente, alguns pontos que não ficam muito claros para a maior parte da comunidade universitária. Então, são diferentes órgãos que atuam, cada um dentro das suas atribuições, mas que, muitas vezes, para o público que não está acostumado no dia a dia com essas atividades, acaba não tendo essa clareza. Então, aparentemente, muitas vezes, se tem uma sobreposição de competências quando, na verdade, elas não existem. E como todas elas, de alguma maneira, se interligam também, é importante que exista a divulgação e o esclarecimento, enfim, sobre, principalmente, quais são as atribuições de cada um dos órgãos. Procuradoria Federal, Corregedoria Geral, Auditoria, Ouvidoria, Comissão de Ética e Secretaria de Aperfeiçoamento Institucional. Seis setores responsáveis pela prevenção de conflitos e melhoria na qualidade das ações da administração pública. A missão desses órgãos de controle está em sintonia com os princípios constitucionais e visa que todo o ato de agente público seja legal, impessoal, moral, público e eficiente. Ao servidor público, estudantes e comunidade, estão disponíveis esses setores para sanar dúvidas e colaborar na construção de uma universidade transparente na administração do bem público. Conheça os canais de comunicação da Procuradoria Federal, da Corregedoria Geral, da Ouvidoria, da Comissão de Ética, da Auditoria e da Secretaria de Aperfeiçoamento Institucional. Essa ação é uma iniciativa do Programa Estratégico de Advocacia Preventiva da Procuradoria Federal, junto à Universidade Federal de Santa Catarina, em parceria com a Agência de Comunicação da UFSC e da TV UFSC. Legenda Adriana Zanotto